E eu vou hipnotizar Contizada novia vira sininho, quando eu mandar desce bem devagarinho No paredão rola o para-papá Todo mundo vai no passinho do Peter Pan É no passinho do Peter Pan Gostosinho feito mel É no passinho do Peter Pan É no passinho do Peter Pan É no passinho do Peter Pan E o solinho, mulher Você gosta, eu sei disso, chuchu Vem filha, o que é que tem? É a Blitz, rapaz E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer E eu vou hipnotizar E todo mundo vai fazer Hipnotizada novia vira sininho, quando eu mandar desce bem devagarinho No paredão rola o para-papá Todo mundo vem no passinho do Peter Pan É o passinho do Peter Pan Vá, 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 O passinho do Peter Pan, que sonho é esse rapaz? Paulo Produções, eu sei que ele gosta disso, o passinho que é estourado